Meu nome é Fernando de Freitas Tavares, eu sou produtor de cana independente na região de Serrana, forneço para a usina da pedra 140 mil toneladas agora em 2018 e também a mesmo volume na usina Iacanga. Vocês que estão aí procurando tecnologia, redução de custo, na verdade, nas operações de vocês. Nas duas frentes de coleta eu uso produtos TMA, mais especificamente o transbordo VTX 21000. Essa parceria com a TMA iniciou em 2013, quando a gente adquiriu os primeiros produtos, depois em 2014 adquirimos mais. O que a gente procurava na época era um produto, vendo o que havia no mercado e a novidade que a TMA estava lançando, que era um produto para 21000 toneladas, a gente acabou fazendo essa parceria e buscando realmente melhorar uma eficiência na minha coleta de cana. Realmente os transbordos foram muito bem nesses quatro anos para trás, de 2013 a 2017, são quatro safras operando. Até então eu vinha fazendo manutenção só na parte de suspensão e rodante dos transbordos, freio, rolamentos, enfim, molas. E esse é o primeiro ano que eu faço a manutenção na parte estrutural, fiquei surpreso com a qualidade do produto. Realmente gastei muito pouco nessa fase de manutenção da estrutura e são produtos que comprovaram a robustez que a gente buscava também. Estamos em boas mãos aí com a TMA. Tchau.